Estamos de volta com Procura-se um Apresentador, o único reality show do país que você vai escolher na final, o seu futuro apresentador Shoptime. Fiquem ligados porque nós já estamos na semifinal e no próximo programa vocês aí de casa que serão os técnicos. Então já entre no site e comece a votar. Agora chegou o momento tão esperado da noite. Vamos à avaliação dos técnicos. Então podem entrar os participantes Davi, Rafaela e Samir. Olá turma! Olá! Chegou, hein? Chegou! É a semifinal terminando. Olha a emoção, olha a emoção. A regra é bem clara para todo mundo desde o primeiro momento, né? Só dois vão para o final. Olha, essa última prova aqui, eu entendo que foi uma prova difícil, hein? Porque vender produtos do Casa e Conforto requer uma habilidade diferente de você vender um celular, uma panela. Porque temos que transmitir verbalmente, é o único recurso, as sensações que aquelas colchas e lençóis transmitem, e não é fácil. Mas eu gostei de vocês, viu? Aliás, nós gostamos de vocês. Estou falando aqui sempre em nome dos nossos técnicos queridos. Vocês evoluíram da prova anterior para essa. Foi legal, fizeram um briefing na hora. Um briefing bem complicado, bem complexo. Muita informação, não é? Lembrem-se, tudo começou com oito mil, quase dez mil pessoas, lá no início, mandando vídeo, fazendo inscrição, parando a gente na rua. Olhavam para mim, Botini, vê o meu vídeo aqui. Isso no cinema, no supermercado. Dá uma força para mim, Botini, me ajuda, Botini. Eu recebi uns trezentos e-mails, WhatsApp, Instagram, todo mundo tem vídeo, vídeo, vídeo. Então, foi disputado. De quase dez mil, dezesseis, de dezesseis, três. E olha, nesse processo todo, dos dezesseis até agora, um monte de gente que nós achávamos que, puxa, poderia embalar, pegar, não deram, não foi. Ô, Samir, achamos você muito bom nessa prova. Foi legal, foi legal. Uma linguagem boa, um jeitinho bacana de falar do produto. Gostamos. Por favor, dá um passinho à frente. Samir, você foi escolhido para estar na final! Obrigado, gente, obrigado, obrigado muito, 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 muito. Muito bom, muito bom. Esse passinho quase te matou, hein? Alívio, alívio. Muito, 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 é uma mistura de tudo aqui, vocês devem imaginar, é indescritível. Muito bom, parabéns, viu? Bom, Rafaela e Davi, os dois, um passo à frente. Você sabe que um tem que sair, né? É a vida, eu juro. Ô, Davi, você é um cara bom, técnico, fala bem, influência verbal, já é bem acostumado. Foi bem aqui na prova, foi muito bem. Só tirando um ponto ou outro, como, por exemplo, a sua postura. Em alguns momentos, você ficou muito curvado. E isso não é bonito. Se não é bonito pessoalmente, imagina na TV. Então é uma correção aí, mas, cara, nada do outro mundo. Rafaela, você tem energia, hein? Eu gosto da sua energia, nós gostamos da sua energia, da sua vibração. Sentimos que parece muito com a nossa. Então, já tem uma compatibilidade bacana. Tem que evoluir no que diz respeito a vocabulário, conteúdo, histórias, como colocar um produto na vida da pessoa, também é algo que pode ser trabalhado, deve ser trabalhado. Mas eu tenho que revelar. Eu não quero nem sorrir, porque essa hora é muito difícil. Eu nunca fui recrutador de pessoas, então é uma tarefa bem nova para mim. E dar notícias ruins não é bom, claro que não, né? Tudo bem? Bom, a questão é a seguinte, sério. Foi bem difícil decidir. E nós gostamos de vocês dois. Mesmo. Por fato é que a gente não consegue chegar a um consenso. Tá difícil. Quem irá? Quem fica? Quem sai? Diante disso, a decisão aqui, que alguém tinha levantado a bola antes, mas eu tinha falado, Não, melhor não. Mas a maioria acha isso. Quem decide daqui em diante? Não são os técnicos, nem eu, nem ninguém. Quem decide agora, sabe o que é? É o nosso telespectador. O nosso cliente. A pessoa mais importante para nós. Sempre o cliente do Shoptime. Então, faremos o seguinte, você em casa agora, já começa a votar, desde agora, desde já, até o dia 24, que é a final. Você vai escolher, porque nessa final, sabe o que vai acontecer? Vocês todos estarão presentes! Olha isso, hein? Muito bom, hein? Então, atenção, para vocês que estão na final, palmas para eles! E a partir de agora, fica com o nosso querido, você que está em casa, está vendo o nosso programa, obrigado pela audiência. Agora você vai votar. Sim, porque no dia 24 de abril, 8 horas da noite, teremos a final com os três. No programa, ao vivo! Pô, vai ser emocionante! Vai ser bom demais, sou louca para ver isso! Vai ser incrível, todo mundo junto! E agora, com licença, eu quero abraçar esse pessoal! Na real, acho que toda a emoção aqui, ela já é meio descontrolada, né? Porque é muita surpresa, é muita pressão, e por mais que você acredite que consiga fazer aquela prova com tranquilidade, chega na hora, sempre tem alguma coisa que te surpreende, cara. É você não ter o controle, né? A gente não tem o controle de nada aqui, a gente não sabe de nada, do que vai ser a prova, do que vai ser a eliminação, quem vai sair, quem vai continuar, e essa falta de controle deixa a gente mais nervoso ainda. É, e aqui, tipo, é um reality mesmo. Todas as provas que a gente estava fazendo, errou, não tinha essa de, ai, volta! Vamos fazer de novo! Não, errou, errou, e se embolou, se embolou, não tinha essa. Então, a gente tinha muita pressão em cima da gente, e a emoção, né, tomando conta, então foi muito tenso. Ao mesmo tempo que você ia pra eliminação, e você era salvo, e você progredia, o teu parceiro que estava treinando junto contigo, ralando junto contigo, você via, de repente, a ilusão do cara desfazer naquele momento. Então, eu, pelo menos, tive muita dificuldade, inclusive, de vibrar, por passar, porque o cara do lado estava chorando, velho. E, ao mesmo tempo, você tem que treinar pra evoluir o que os jurados já estão te pedindo ali, você tem que melhorar, melhora isso aqui, melhora aquilo lá, torcer e vibrar por ter passado, e, ao mesmo tempo, ainda se emocionar e consolar o amigo. Então, é um mix de emoção. É, eu, por exemplo, quando eu ia passando de prova, era assim, eu não conseguia, sabe, pô, passei, e ter aquela felicidade, porque eu estava vendo outra pessoa que estava aqui, também querendo conquistar esse sonho, sabe, de pelo menos chegar na final, a gente estava vendo esse sonho ir embora. E aí, a pessoa chorando, triste, porque realmente é triste. Você tinha que medir isso, né, tipo, a sua felicidade, mas, ao mesmo tempo, a sua felicidade e a tristeza do outro. Então, eu acho que consolidou um espírito de união no grupo de fair play, acima de tudo, acima, inclusive, da competição. Porque, pra gente, só quem poderia nos derrubar seria a nós mesmos, por falta de controle emocional na hora da prova. Até porque o que estava sendo julgado eram aqueles cinco minutos da prova, e só. E todo o entorno é muito maior, muito maior. Queria agradecer, então, por toda a galera da minha família, os meus amigos, todos vocês que estão torcendo aí, continuam torcendo por nós. Estamos na final, hein, galera? Quero agradecer a minha mãe, meu pai, minha família inteira, que sempre confiou em mim, confiou no meu trabalho, meus amigos. Então, é isso, torçam por mim. E é isso, gente. É isso aí, mãe, pai, vó, tia, meu irmão, pessoal de Goiânia, de Brasília, pessoal aqui do trabalho. Enfim, obrigado por todo o carinho, um beijo pra todo mundo que está assistindo a gente. E é nóis na final. E a hashtag? É a hashtag qualquer? TorcidaShopTimeSamir. Hashtag TorcidaShopTimeRafa com PH. E TorcidaShopTimeDavi. Valeu, a gente se vê na final? É isso aí. Alguém, vamos na final. Vamos aí. Vamos, vamos. Vai, boa. Não, e uma das coisas mais legais do nosso reality é que você dá oportunidade de emprego pra pessoa, né? Eu acho que isso que é, assim, a coisa mais bacana de você ver a garra das pessoas, porque ninguém que está aqui está querendo ficar só famoso ou ganhar um prêmio final aqui no reality, não. As pessoas estão em busca de um sonho de carreira, de uma estabilidade financeira. E é muito legal vocês estarem avaliando o trabalho, a competência de cada um, pra poder depois chegar e falar, ó, é isso. Você passou pra próxima etapa, você está contratado agora. Agora você pode dizer que você é um apresentador do Shoptime. Então, eu acho que isso faz todo o diferencial. E por isso que a gente está lidando com a emoção de todo mundo, com os sonhos de todo mundo. Porque, na verdade, é um sustento, né? É assim, as pessoas que estão aqui estão buscando no final falar, pô, legal, agora eu tenho um emprego. Não é uma profissão, porque a profissão todos eles que passaram por aqui tem. Mas tem um emprego fixo. Eu acho que isso é uma das coisas mais bacanas do nosso reality, né? Vocês já estão prontos pra fazer essa escolha? A nova estrela do Shoptime? A disputa foi bem difícil. Os finalistas tiveram que esbanjar muita simpatia, muita criatividade, personalidade. E ainda vender, cozinhar, dançar e até chorar, gente, pra conquistar uma vaga nessa final. Então, deem o seu voto, participem no nosso site e escolham o seu apresentador Shoptime. A partir de agora, está aberta a votação pra final. Então, entrem no site shoptime.com.br barra apresentador e votem muito no seu favorito. No próximo programa, vocês serão os nossos grandes técnicos. E se pintar uma dúvida, é só acessar o canal do Shoptime no YouTube. Lá vocês podem rever todos os episódios, as provas, depoimentos e os melhores momentos. Avaliem bem. Agora, eu tô indo embora, mas no próximo programa eu estarei aqui, ao vivo, esperando vocês. Muito obrigada, Brasil. Um beijo e até a final. Um oferecimento dos nossos parceiros. Cadence Lenovo Microsoft Motorola Microsoft